Sucesso na internet, o comediante Felipe Neto apresenta o espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido neste sábado às 8 da noite no auditório Paulo Freire da Ufima em São Luís. Heloísa Batalha e a Agenda na Mira chegam agora com outras dicas para o fim de semana. Olá, boa tarde! Hora de conferir as dicas da Agenda na Mira para o fim de semana que está só começando. As novidades no cinema abrem o roteiro da diversão. 13 horas, os soldados secretos de Benghazi. Revive o ataque terrorista que vitimou o embaixador dos Estados Unidos na Líbia em setembro de 2012. A história real é contada sob o ponto de vista de um oficial do grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos. Em horas decisivas, uma nevasca leva uma plataforma de petróleo a se rachar, lançando 84 pessoas ao mar. Enquanto a tempestade dificulta a sobrevivência do grupo, uma equipe de guarda costeira tenta resgatar as vítimas. Única produção latino-americana indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O Abraço da Serpente é a novidade na semana do Sim e Lume. O filme colombiano tem um explorador europeu percorrendo o rio Amazonas. Ele busca uma lendária flor que pode curar uma grave doença. 40 anos depois, a mesma trilha é seguida por outro explorador. No Cine Praia Grande, seguem em cartaz Chico, artista brasileiro. Documentário sobre o cantor, compositor e escritor Chico Buarque. E o novo filme de Woody Allen, Homem Irracional. A história de um professor de filosofia que, ao saber da decisão de um juiz sobre a guarda de uma criança, idealiza o assassinato do magistrado, acreditando que jamais seria descoberto. Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, as divas do pop mundial, hoje numa noite especialíssima com os DJs Electra, Butantan, Paulo Vênus e Only Fuego, sacudindo a pista da boate New York. Pop rock, funk e muitas surpresas agitam amanhã a carna-circos, tradicional festa pós-carnaval na boate Catedral em São Luís. Entre as atrações, o cantor Iago Sebas. Dançarinos de break dos anos 80, 90 e da atualidade têm encontro marcado amanhã no Centro Histórico da capital. The Breaks, a festa vai rolar no Centro Cultural Catarina Mina, a partir das 2 da tarde. O eterno titã Nando Reis ganha tributo hoje com a banda Pivots, na Galeria 44, na Lagoa, em São Luís. A cantora Luciana Bittencourt é a atração principal da volta do projeto Rádio Pocket Show, idealizado pelo DJ Pedro Sobrinho. É hoje, no Barulhinho Bom, no Centro Histórico da capital, participação de Hilton Quintanilha, da banda Casa Mata. Caís Moreno e banda se apresentam hoje no Atenas Bistrô e amanhã no Tô Trabalhando Boteco. Hits do pop nacional e internacional estão no repertório do cantor gaúcho Leo Joe, que solta a voz hoje no Bangalô Gastro Louco e também no Salome Bar. Amanhã o cara vai estar no Boteco da Lagoa. Na Forquilha, Chopperia Paraíso chacoalha hoje na festa automotiva com a estreia da Carretinha Tamo Junto e a participação de vários DJs da ilha. Hoje é dia de sextaneja no Beat Bar com a dupla Hilton e Odom e ainda flashback do forró. Amanhã no Agilinho, o escondidinho show balança com o melhor do Tecno Melody, o ritmo do Pará, com o DJ Bruno Mix e Max Gataway. O projeto Pagodense volta neste sábado ao Samba do Lorde, na Cidade Operária, com o grupo Sela Samba e o DJ Pumba animando a noite. Samba e futebol na tarde de domingo. O novo Barborel promove o pagode do clássico, acompanhando o Fla-Flu ao som do grupo Panelinha do Samba e Convidados. O pagode no Cruzeiro do Anil rola a partir das quatro da tarde. Na Praia do Calhau, os DJs Adhemar Danilo e Neto Miller rolam só pedras de responsa no Espaço Cultural África, a partir das cinco da tarde de domingo. Baladão Cultural. Com a mobilização de artistas da terra, o Farol da Educação no Renascença, em São Luís, será reaberto neste sábado, depois de três anos sem funcionar. Uma programação cultural vai rolar desde as nove da manhã até as nove da noite, encerrando com shows da dupla Criolina e Núbia Rodrigues, Grupo Maratuque e Upauaçu, Poesia, Dub e Som Mecânico da Kombi Music. Ó, se eu fosse você, eu também não perdia! As dicas da Agenda na Mira também estão no João Maranhão. Na próxima sexta-feira tem mais para o seu fim de semana aqui no JMTV. Beijos para todos! Fui!